Tô aqui pra dizer que sim, vou me pronunciar oficialmente até hoje, fim do dia. Estou muito triste com tudo que rolou desde quarta-feira na festa do BBB23. A minha eliminação ontem também. Tô de coração partido mesmo. Ainda tô processando tudo que rolou. São muitas informações. Tô muito chateado pelo momento. E vou me pronunciar oficialmente. Vocês poderão ver mais minhas palavras e eu contar sobre isso e reconhecerei minhas falhas. Tenho o coração humilde e aberto pra reconhecer meus erros quando preciso e sei que errei. E tô aqui também só pra deixar claro que essas notas que estão saindo sobre eu ter esbravejado com a produção, eu ter xingado o elenco, é uma mentira das piores. A direção sabe o carinho e o respeito que tem por todos eles a produção. E aí